Pernas imundanas e o espinho da flor Tudo é o que você ama, amante do dama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte, eu que me senti Serei um fraco quando a outra velas vi Se o mar até louco, o processo é lento Deixa eu caminhar contra o vento Cadeando o cedulão e o coração se ponderando Ele é suave, mas é frio e ir pra cá O vento é grande, o robo alerta triste do pão É tá só, rodão no rosto do barco do profeta Pera e se agarretar, a lágrima de um homem vai cair O vento é uma eternidade, o tímido comer não chora Tá bom, falou, a barra do perna Aí, Jesus chorou, o esponho, a lábra com o dó Vou te falar, tô já aguando, me acabou do ron De acabar, o que fazer quando a fortaleza perdeu Meu quase, puta, seu petró, meu Deus se corrompeu Eita, pera, muita calma, ladrão O que não? Cadê um píris imortal no capô? Lá tem outro na casa, na camada da manguia Na camada da manguia, fora do outro dia Aqui, resolveu o seu lado direito Tá malato porque eu vi esse jeito Tudo mal sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tô de boa, leva novamente Certo, sou demais, me rompou Uma fita me avalou na noite anterior Ah, 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 ah Aí, dorme, hein, doidão Meu, o que tá acontecendo, cê aí? Não sou um dedinho, tchó A fita é o ciditão Tá querendo tomar fita de mil graus Onde eu tava indo e cê pedo Deu um pouco pra mim, então cê tem que conhecer Cê foi verificar ele, vai saber de repente Ele fazia até o rap no passado recente Baixei na fita, cê não acredita Cô, tu tem que ser beijão Dê atenção, vai vendo Parei pra fumar um monte de remédio Com os moleque lá que bata, fica no inferno Cê tem que vergonha, píriu, passar os dois Novos patrinhos só, novos caralho Nossa, mas hoje tem que vergonha, píriu, cê Cê abriu, cê tem que vergonha, píriu, cê Ficou louco, não Não dava, ô, mais noite E uma mina não beba pra tá chão Deu, mano, filhotina Ei, vende, se atacou, ó Falou a pátia do chão Tipo o quê? Esse fã aí, a gente pireceu Deixa ele encoçar, cantar na crevada Não pensei, porra, no chão do meu quadrado Cê, píriu, amada Não pensa nem em mel Não dá do risco, píriu, nem saí no veneno Parabéns total Lá da rua no seu cobre É quando pelas redes os maus nos dormem Eu penso em seu casaco A dor é aberta Me destacar do outro lado de pressa Vamos comprar uma rosa de boy Depois da louro Vamos me chamar de senhor nosso vivo A dor é só, só nasce o neafá Diz que eu não tiro a nós Nossa cara a comprar O que é que você mais tem? Eu invitei Eu não pago o pau pra ninguém Eu se registrei Quando era de lá Os mano todo só ouviu Ninguém falou lá Quem tem boca fala o que quer Mas não é jovem Pra criar atenção nas mulheres Todos sobem Vamos me arraçar Luto pela dor O que quer que eu faça É por nós, por amor Entende o que eu faço Entende a dor E as lágrimas do palhaço Ontem teve oposição Por um fim Transforma o irmão Eu estou breve e feliz Se a minha mãe diz Vamos acorda Pensando no futuro Que isso é ilusão Fala com o preto Pra mim aí Com esses pão Ó o tanto E você ouviu O doutor O que eu vi Ai, cê já matou Eu sei Muita gente errou Vou morrer Não fala assim Com nenhum de novo Meu amor pela senhora Já não cabe sacudo Dinheiro é bom Feroz E se essa é a pergunta Mas dona Ana Vigilio Homem não vai cutar Você seja lá quem for Lá semente eu não vi Então se enterrou Inibido invisível Judas entorou Percebido Já nasci Demorou Apenas por trinta Mulher do irmão Como meu Partilha primeira Cada que tem Rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá ré Derrubou Manidade é pai Até Jesus chorou Lágrimas 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 Ooooooooh 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 O do que é azul O bocão O pisca só Gosto escuro do céu Chuva cai lá fora E aumento Ítimo Sozinho Sou agora Meu inimigo Ítimo O que pensas vai Tem Pensamentos bons Me ajude Só se eu penso Vé na pra caralho Gente que acredito Gosto e admiro Me grava por Gigi